Feirão online do SPC para renegociar dívidas e limpar nome começa hoje. Começa na quinta-feira, 21, o feirão online do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, para consumidores que precisam renegociar dívidas e limpar o nome. O serviço deve oferecer descontos de até 90% de descontos nas dívidas em atraso, com cerca de 120 empresas participantes. O feirão estará disponível em 15 cidades, SP, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, São Luís, Teresina, Rio Branco e Manaus, Feira de Santana Bahia, Ibirita e Minas Gerais, Pato Branco Paraná e Santo Antônio da Platina Paraná. O serviço vai até o dia 15 de dezembro. Entre as empresas que farão parte do feirão estão bancos, consórcios, operadoras de telefonia, construtoras, supermercados e empresas do comércio e do ramo de serviços. Além dos descontos, também serão oferecidos como opções de renegociação parcelamentos maiores ou novo prazo para quitar a dívida. Para renegociar dívidas e limpar o nome no feirão do SPC, o consumidor precisa verificar no site do feirão se a empresa para qual ele está devendo e está participando fazer um cadastro no mesmo site após a confirmação do cadastro. Consultar o seu CPF para checar se tem alguma pendência. Essa consulta é gratuita se tiver alguma dívida. Verificar se ela está disponível para renegociação dentro do próprio site após a renegociação. O consumidor pode baixar os boletos com as novas condições de pagamento segundo o SPC Brasil. A quantidade de pessoas que têm contas em atraso cresceu 1,58% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2018. A maior parte das dívidas em aberto é instituições financeiras, com 53%. Já o comércio tem 17% do total de dívidas. O setor de comunicação, 12% e as empresas de fornecimento de água e luz, 10%. O presidente do SPC Brasil, Roque Pelletsaro Jr., diz que o fim de ano é um momento propício para quitar dívidas, pois muitos consumidores recebem o 13º salário. Ele cita ainda a recente liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, pelo governo. Quem está inadimplente deve priorizar o pagamento de dívidas com esse dinheiro. Estamos nos aproximando das festas natalinas, que é um período em que todos gostam de presentear e aproveitar as promoções. Para isso, é importante fazer um esforço para quitar as dívidas e consumir com responsabilidade para não reincidir nos atrasos, disse Pelletsaro Jr. em nota. Dados do SPC Brasil mostram que o volume de consumidores com contas em atraso cresceu 1,58% no último mês de outubro na comparação com o ano passado. A maior parte das dívidas, 53%, em aberto no país está ligada a instituições financeiras. Já o comércio responde por uma fatia de 17% do total de dívidas, enquanto o setor de comunicação por 12% e as contas de água e luz por 10%. Música